A poesia da música, os hinos das músicas que foram criados e que são tocados até hoje, eles podem ser repetitivos, repetitivos ou podem ser reinventados com novas canções. Então, Brown, Carlin Brown, ele teve agora um encontro com o meu irmão Ricardo Lelis e eles conversaram sobre isso. A gente está pensando em pegar os nossos estúdios, contratar uma banda fixa, uma banda. Olha, a gente vai agora produzir arte. Vocês vão ser contratados aqui por mês e todo mundo que tiver música vai jogar aqui e quem quiser vem cantar, vem cantar e vai cantar, aí vai ter música para cantar. Uma hora explode uma, explode outra, explode outra. Eu acho que é assim. A música da Bahia está um pouco morna porque talvez esteja faltando essa enzima de incentivo. para, ah, tudo bem, se eu tenho o meu repertório pronto, eu posso passar o resto da minha vida com o meu repertório que está tudo certo, ótimo, legal, mas o novo sempre é bem-vindo. Então, você faz uma canção que estoura e que o pessoal gosta. Ele é atemporal, não precisa ser denominado de pagode, axé, galope, arrocha, é música. A música boa, quando agrada, ela tem que vir. Então, você lembra de Peguei o Trem do Amor, Cine Calmon, estourou a música no Carnaval. Foi mesmo. Saulo, Salvador, Bahia. Quantas vezes o reggae já não teve nas cabeças aí do Carnaval? Com certeza, muitas vezes. Então, não é a música. Ah, porque o pagode, eu adoro o pagode, eu sou amigo de todos eles, de Léo Santana, Márcio Vito, Igor Canário, como é o nome dele? Compadre Washington. Compadre Washington. Parangolé. Poxa. Tony Sales. Tony Sales, amo Tony Sales, uma pessoa maravilhosa. São pessoas, Harmonia, Xande. Xande. Mas olha só, desculpe de fazer aqui uma vírgula. Repare que todos esses do pagode que você está falando, são do pagode, vamos chamar de velha guarda. Porque já tem uma galera do pagode aí, que é o pagode nova, que é um pagode que aqui a gente tem esse certo debate. De novo isso. Eu trago a lume essa história sempre. Porque é um pagode mais apelativo, mais... Ah, esse... Mais... Como é que eu posso dizer? Pimentado é uma... Você está usando um eufemismo, né? Porque, na verdade, é mais explícito, tem muito palavrão, tal, não sei o quê. Como é que você lida hoje? Você ouve uma música dessa? Como é que você processa ela no seu processador durvalínico aí? É como um profissional ético, né? Eu respeito todos os estilos de música, todos. Eu vejo em minha casa, meus filhos, quando faz festa, tocam, cantam todas essas músicas. Eu, até como um pai mais velho, assim, eu digo... É isso mesmo? Luma e... É, Luma e Bob. Com os amiguinhos todos, e vai sentando, e vai sentando, e vai subindo, e vai subindo. Eu digo, é isso mesmo, rapaz. É, eu digo assim, aí eu olho para a minha mulher, aí... E aí, ela... Não sei. Não sei. É, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, tem muito comentário aí sobre coisas que eu realmente não tenho profundidade para falar de conhecimento de causa. Eu tenho o meu ponto de vista, claro, porque meu ponto de vista é já formado, né? Eu tenho uma personalidade formada sobre educação, sobre o que é certo, o que é errado. Mas eu evito até me posicionar para não criar polêmica em assuntos hermenêuticos. Você sabe o que é um assunto hermenêutico? Por favor. Eu vou dizer o que é um assunto hermenêutico. Momento cultura aqui no Boiacast, manda ver. É, você botar, por exemplo, um religioso, seja ele de que religião for, para conversar com um ateu. Pronto. É um assunto hermenêutico. Ou botar, por exemplo, um cara que pensa em um partido político para conversar com outro de outro partido político. É um assunto que não dá em nada. Ele não vibra. São coisas que a vida nos ensinou ao longo do tempo a ver que a opinião pública sobre os assuntos é uma democracia, é isso e aquilo. Então, a melhor democracia que é é você ficar na sua. É um assunto hermenêutico. A melhor democracia que é gente, para mim, é um assunto que a gente não vai aproveitar. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso.